Faça chuva ou faça som, é paulista, hoje tem mais de 2 milhões de pessoas É histórico, é único e vocês estão criando essa história mais uma vez Mais um ano de sucesso Todo mundo junto aqui, vamos começar a contagem Tá chegando a hora São Paulo dá uma lição de amor Presença maravilhosa na vida paulista Cerebrou 120 anos, dessa que é a mais linda avenida do Brasil Vai ser criada daqui a pouco Todo mundo com aquele cordão vinical unido E deixa total, todo mundo preparado Atenção galera, tá chegando a hora Quero ver todo mundo contando Vamos lá 10, 9, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 UU!!! UUu!!! UU!!!! UU−!!!! O cana & UU−inte!!!! Plito!!! Vamos! 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 É feliz! O que é isso? Vamos! Vamos! Estamos construindo juntos com vocês! Que lindo! Calabrais! 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 Vamos! Viva! 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 A melhor dessa minhas filhas, as crianças, os professores, Viva São Paulo! Viva! Vai! Quero ver! Quero ver! Vamos lá galera! Um novo ano que começa, começa com os nossos planos. Vamos seguir esses planos que a gente se propõe a fazer aqui agora. 2012 é nosso Vamos lá Viva! Viva São Paulo! Viva! Viva! Paz e amor! Felicidade! Paz e amor! 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 Paz e amor!